olá galera do youtube sou o jão audiência de bem-vindos no novo episódio de resident evil 7 eu tô aqui com duas balas ai ao minha desculpa isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom não, peraí eu tenho só duas balas não dá pra me matar não dá pra me matar não dá pra me matar meu, você é forte mesmo hein você não pode usar isso aqui, eu vou usar isso aqui vou usar outro então, com a bunda caceta ai 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 eu ai 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 é ai Meus socorros Filho da puta Que fim Não sei como que a gente sobreviveu Mia, sinceramente Essa é a existente Mia Gostei, hein Gosto de mulheres resistentes Enfim Porra Apanhamos que nem o masoquista Não tô mais pra brincadeira, não Tô pé no saco agora Pé do saco, como que fala? Enfim, tô puto Não vou nem perguntar, mas vou meter tiro Que susto que você me deu, menina Falando, isso é bonitinha, hein Gostei de você Mas eu queria procurar a bala Ah, tá bom Eu assisto com você Vamos assistir, why not E lá vamos Nós Alan, você está ficando pior E ela deve ter infectado me durante o ataque E eu estou muito longe Eu acho Que provavelmente vai ser dois ou três vídeos mesmo pra mim terminar Porque eu acho que só essa fita aqui vai demorar umas meia hora Sim, é a sua culpa Mas isso não significa que eu vou deixar você morrer Ela não atacou você? É parte do seu protocolo de printem-se Eu não acredito que isso está acontecendo Tá, então acho que a Mia fazia parte do Eve, ok, o nome dela é Eve Beleza Munição de metralhadora Divisão especial Sugeram que se Evelyn continuar Ela corre grande risco de roubo por organizações oponentes Suas ordens Portanto, são de transferir Evelyn Para nosso filial na América Central Para custódia Até aviso posterior Durante a transferência Ocupa os seguintes protocolos Haja como guardiões e adultos de Evelyn O tempo todo para evitar suspeitas Já inicio-se sinais vitais de Evelyn Com o códex de genoma Se a missão for comprometida Descarte Evelyn Tá bom, então é tipo uma garota mutante Sei lá das contas É isso mesmo, beleza Tem até baú aqui Se tem até baú aqui Então vai demorar Para terminar esse negócio Vamos esquecer a minha Que eu estou lá agora Por causa que a minha daqui Que vai ser a minha de agora Às vezes As coisas que eu falo Às vezes parece que não faz muito sentido Mas eu estou tentando Estou tentando fazer sentido Subir Como assim subir? Ó Levei elas interessantes Dá para subir umas coisas Mostra a distância Para o alvo Quanto maior o número Mais perto ela está Ela está vomitando Ela está vomitando Ó Esse é o vomito dela Que legal Sensacional Como é que vai ser? Ela está vomitando Muito mais em excesso De sua massa de corpo Oh, ótimo Nós vamos ver Muitos amigos Alguém que tinha que ajudar A conter ela Interessante Mia Você é de veras De veras legalzinha Com a garotinha Isso quer dizer Será que a Mia É uma personagem Ruim? Será? Eu acho que Teremos que descobrir Isso depois Está diminuindo Quando diminui Significa que ela está Por aqui É isso? É Pelo que parece É isso mesmo Quando diminui É que ela está aqui Eva Meu amor Paixão Vem cá Não tem nada Interessante De veras interessante O que você está fazendo Por aqui Sim Não está funcionando Eu estava querendo fugir Pelo elevador Mas o elevador Não está funcionando Ou seja Acabaram com a minha alegria Está batendo no venta Aí tio Agora deixa eu ver Aqui com calma O que é que precisa Ser feito aqui Ah tá Tem setores ali Que dá para ir E alguns não Beleza Eva Ou Eva Eu falo Eva Por causa que é a mania É a mania não É a forma que os asiáticos Chamariam ela Então você é um bichinho Que está aqui Eu não sei se você sabe Mas eu estou meio culpado Procurando a minha filha Que na verdade Não deve ser filha Minha de verdade Deve ser só uma garota Infectada Que acha que eu sou a mãe É basicamente isso Aqui Nossa é muito esquisito Eu falar tipo Eu sou a mãe Eu sou um homem Não tem como eu ter Não tem como eu ser uma mãe A não ser que eu faça Uma cirurgia muito louca Aí né Tá ligado Munição de metodador Interessante Vou precisar Valeu Você sai daqui Que eu tenho que salvar a Eva Ai Esse aqui é o mais forte Você precisa morrer Morreu? Madafaka Esse bicho eu odeio Esse bicho aqui tem um negócio no braço Eles são mais fortes Desse cara Bomba de controle remoto What? Ah não Ah não Que delícia Ive Ive Ohio Eu sou um bicho normal Então eu não vou usar bomba em você Isso não vale a pena Tanto assim Bye bye Bitch E aí Parça Cadê a Eva? Eu vou botar por aqui Tá diminuindo Então ela tá aqui Eva 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 Não dá pra abrir aqui Pelo menos não ainda Fluido químico Interessante Deixa eu abrir aqui E você tá aqui Parece a peranha Coloca isso aqui Agente corrosivo Oh Acho que já é manjei Que legal Eu gostaria de ter esse trem aí Acho que seria massa Você tá louca Eu não estou louca Espera O que você me chamou? Eu não quero viver no labo Eu quero ir Eu quero que você seja minha mãe Ok Eu vou ser sua mãe Vem com mim Agora Ok? Onde você está Eva? Onde está a criança Ah não Ela vai me trancar aqui Você não vai me trancar aqui Né Neely, espere Você encontrou ela? Sim, mas ela se derrubou Ela está fazendo mais amigos Allen Essas coisas estão em todo lugar Eu te disse Você está bem? Você está bem? Você está desculpada Ainda me dar uma volta Minha orelha está coçando Ah é pronto Ela está vazando mesmo Olha, está ficando mais longe Eva God damn it Não Joga a bomba Joga a bomba Porra Eu acho que ela não consegue Jogar bomba muito longe Eu acho que deve ser isso Porra Yeah Ah, valeu Falou E até mais É Erva Munição Bomba Bomba A gente corrosivo Delícia Maravilhoso Da minha vida Paixão Do meu viver Ok Deixa eu ver se dá para me criar Alguma coisa aqui Combinar Life Ok Que isso aqui Médicos Gostam sentidos Ah Muito bom Teve erros interessantes Eu criei dois lives Não vou morrer tão fácil aqui Agora Yeah Sei não Vamos lá No lugar todo Vai explodir Valeu Falou E até mais Até mais Até mais Passei ainda Não sei como Eu sou Jesus Pera aí Não Eva Eva Abre essa porra Ah, eu acho que morreu todos É, morreu todos mesmo Ah, se subestimaram O jovem jogador Mateu os três Triple kill Foi lindo VTim D Cole Sistema de segurança Lá Θel Ele E Ele SILTER Ele 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 Vamos ver o que nós temos! É aqui? Eu acho que é, se renossa o bicho aqui, deve ser, deve ser, não é? Arigato! Os Amaru-chan! Vamos lá pra mim abrir? O que? Não era aqui? Deu uma lagadinha, então vai acontecer alguma coisa. Ivo! É, vai ter treta aqui. A Ivo tá aqui. Ela tá aqui. Alan, ela tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ela tá sem controle. Sem as tratamentos, ela está deteriorando. É uma boa coisa que Martin morre. Não diga isso. Ela te confia. Ela, aquela garota que você nunca confia em mim. Ivy, Ivy! Ivy! Eu não queria falar você. Ivo, eu não queria falar você. Ela tenta tomar controle. Você tem que lutar dela. Ah lá, chamou ela de putinha, dá nisso. Evelyn, parla! Parla agora! Não toque em mim! 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 É uma boa coisa! e aí já foi o aí vai aparecer e vô eu também fui puxar é entrou no corpo dela não sei que tô até eu junto porra vamo vazar da quimia vamos gravar um vídeo por item então agora vai te vai bica e aí você foi certo Uma boa vida. Estamos juntos por sempre. Como que ficaremos juntas se você é que me matar a sua peranha? Não, não pode fingar ela. Ok. Também te amo, Eevee. Ah não, não cai no fundo do mar, não gosto do fundo do mar. A cara da Mia aí me lembra uma mocinha de um jogo chamado Until Dawn. Tem uma moça loirinha de Until Dawn. Ela é muito parecida, é parecida um pouco. Pode ser que eu esteja ficando louco, mas é parecida. Agora eu vou voltar na parte normal do jogo, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Agora você lembra? Sim, Evelyn. Eu lembro. Podemos ser uma família como antes? Não pode ser uma família. Nós nunca fomos uma família. Nós nunca seríamos uma família. Eu não preciso você agora. Ha, 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 ha! sei se deu tempo talvez joga mais um pouco de um gajo é do químico eu tenho que recuperar minhas armas que puto eu tava adorando aquela metralhadora lá o conteúdo foi tirado dentro de qualquer bazar que gosta muito ruim dele eu preciso achar coisas para mim usar ou eu não tenho munição para metralhadora então teoricamente eu deveria atacar uma metralhadora ou eu vou pegar uma metralhadora daqui a pouco mas o problema é achar essa metralhadora o problema é esse deixa eu dar uma olhada aqui então deixa eu ver dá para vir por baixo e por cima é isso? deixa eu ir por cima primeiro vou ver por baixo nossa não fica gemendo assim minha para vamos ver aqui por favor diz que tem alguma coisa boa aqui para mim e ae qual é que é rapaziada? cheguei oh tem uma porta aqui peraí calma eu preciso de munição, preciso de bala, preciso de tudo peguei pólvora, pólvora daqui do que? armas de uma mão, aham combinado arigato tá precisando de munição mesmo aqui tá me lembrando aquele filme lá chamado navio fantasma opa, bomba remoto que delícia, mano aí sim, agora sim, agora eu tô mais feliz tô um pouco mais felizinho uma erva é ali no que eu tava vamos ver o que tem aqui então bomba será que daria pra explodir esse negócio aqui usando a bomba? eu não vou testar porque essa bomba é muito boa mata os bichos fácil então melhor não deixa eu abrir aqui ia fazendo um favor minha filha vamos descer vamos abrir aqui agora eu acho que não dá pra me abrir aqui beleza galera já sei onde tem que ir já ainda bem que ainda bem que dá pra me olhar na internet ainda bem que dá pra me olhar na internet quer dizer não que eu tenha olhado na internet eu só teorizei que é aqui é entendeu tinha que mexer no computador aqui não tinha visto mudar a câmera o Ethan o Ethan nossa o Ethan já se fundiu com as melecas espero que eu chegue em tempo mesmo conversa inferior S2 que bonitinho nossa minha mão ficou marcada se é uma alucinação como que a minha mão ficou marcada não entender agora alucinação não é algo que vocês também vocês também entendendo eu não sei se vocês estão me entendendo né mas uma alucinação não te deixa marca a não ser que a minha própria deve ter pegado no braço dela mas no outro braço ela estava usando uma arma então ai enfim não vou ficar questionando essas coisas aqui é só um jogo mapa do navio eu nunca uso mapa também esse jogo chave de roda beleza eu preciso desse negócio aqui rapaz depois ele pega hã hã fi ah tem que enfim que não está agora na meta vai ter que pedir para ele produtor na sala mas não posso poder tirar que façam essa coisa funcionar ok tem um tem um treco na sala médica eu preciso achar beleza para aí um minutinho droga esse bicho está aqui ah mano certo a foda ali eu tenho uma bateria lá embaixo eu acho que já sei que tem que fazer que já agora realmente tomanjado mas o problema é que eu não tenho arma direito para fazer as coisas não tem munição eu preciso eu preciso achar alguma coisa aqui que faça eu conseguir pegar a metralhadora a faca de sobrevivência porra até que enfim aleluia deus na causa deixa eu ver aqui quarto de hóspedes sala de recriação sala de jantar quarto de beliches a ala médica não tá aqui eu acho o quarto de hóspedes o bicho não tá enxergando aqui então vai entrar aqui e a sala de agente corrosivo ó e esses que é dizendo pressão especial a retórica que sugerem que esse eveline continuar na condição de roubo é a mesma coisa que já tinha lido o jogo por acertar e vista lá em cima a beleza falei ajudar bastante e aí eu acho que não aguardar nada porra eu tô sem life mano não tá pronto agora eu tenho life então seguinte galera eu vou parar episódio por aqui é no próximo episódio eu jogo mais e e provavelmente vou terminar o jogo acho que já tá no final já então espere é espere eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreva no canal de quem lá em favorito e isso aí nos vemos na próxima falou pra vocês se cuide tchau 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 tchau